Desta vez eu gostaria de mostrar como você pode combinar recursos educacionais abertos com diferentes licenças e no que você precisa prestar atenção, estou criando uma apresentação sobre isso. Encontrei um esboço adequado e uma bela ilustração, e também um pequeno trecho do texto muito bom. E tudo sob licenças abertas. Começamos a trabalhar e adicionamos o texto, adicionamos o esboço e no início incorporamos a ilustração. Então, nos perguntamos qual é a licença do nosso novo material didático, pois os objetos originais tinham diferentes licenças CC. A ilustração estava em CC0. O esboço estava em CCBI e o texto da Wikipedia está em CCBISA. A solução não é nada difícil. A licença com mais especificações aqui é CCBISA. CCBISA. Ela é a mais rigorosa. Em qualquer caso, temos que segui-lo. Isso significa que temos que utilizar esta licença, ou seja, CCBISA, para a nossa apresentação e, claro, também fornecer todas as outras informações. Para facilitar a lembrança de tudo isso, foi desenvolvida a chamada regra do cupcake. Aqui na foto, você pode ver um cupcake feito com vários componentes. A embalagem de papel verde é licenciada CC0. O creme laranja é licenciado CCBIS, a 4.0 International. E as bolas vermelhas são licenciado CCBIS, 4.0 International, licenciado. Isso significa que todo o cupcake deve ser licenciado sob CCBIS a 4.0. Porque essa é a licença que oferece mais requisitos. E a regra do cupcake? Sim, diz que você não pode permitir que os outros façam mais do que você mesmo. Simples assim. Se você quiser usar outras licenças CC, além das que apresentei como abertas, as coisas rapidamente se tornam ainda mais complicadas. Muitas combinações não serão mais possíveis. Portanto, se você deseja que seus próprios recursos sejam facilmente utilizados por terceiros, você deve escolher a licença CC0 ou licença CCBIP. A experiência mostra que os materiais didáticos podem ser reutilizados particularmente bem se estas duas licenças forem utilizadas. E queremos que nossos materiais sejam usados e acessíveis.